Olá galera, Guilherme Sanches aqui, vamos nós para um Nerd Talk ultra especial Tanto é que hoje eu vou deixar vocês com uma abertura um pouquinho diferente E vocês de cara já vão saber do que a gente vai falar E vocês de cara já vão ver Então, bacana, né? Esse é o vídeo, o book trailer do meu livro O Legado, o primeiro livro da Crônicas de Leferion Isso aqui vai ser uma saga com mais ou menos uns 6 livros E pode ir muito adiante disso, porque tem muita ideia dentro dessa cabeça aqui Então, essa saga principal vai ter em média ali 6 livros O segundo livro já tá pronto, a gente vai lançar ele no meio do ano que vem, de 2022 Caso eu esteja assistindo isso em 2021 Vai ser no ano de 2022, caso eu esteja assistindo isso em 2022 Vai ser em 2022 de qualquer maneira Vai ser em 2022 de todas as formas Essa aqui é a capa do primeiro livro E esse na capa é o Valen Ele é o mestre dos cavaleiros no primeiro livro E ele tá em um momento muito especial da história Então, esse livro é muito importante pra mim Porque ele é o começo da história do Crônicas de Leferion Então, eu tô esperando todos vocês O livro já tá disponível pra ser comprado Se tu estiver vendo esse vídeo hoje, no dia 24 Ele já tá disponível no site da editora Que eu acredito tem o melhor custo-benefício em termos do preço do livro E o frete, porque o frete ali fica mais barato Eu calculei os fretes todos considerando a minha casa aqui no Rio Grande do Sul E ali o frete dava R$15 Ele também tá disponível pra ser comprado na Americanas e no Submarino No Submarino tem uma promoção Só que o frete pra cá deu R$25 E aí ele acabou ficando mais caro do que se eu comprasse na editora E a promoção é só de três pila do Submarino Então não valeu a pena, assim Acaba não sendo considerável Mas ele tá disponível aí Onde tu tiver ganho teu vale-presente Tu consegue comprar Na sequência ele já vai estar disponível ali em livrarias, etc e tudo mais Mas neste primeiro momento que eu tô gravando No dia 24 de novembro de 2021 Ele tá disponível nessas três plataformas Eu acredito que depois da Bienal, agora de dezembro Ele já vai estar disponível em outras livrarias e outras plataformas todas Mas eu vou acompanhando e contando pra vocês Eu pretendo também fazer aqui no canal uma série de vídeos Falando sobre cada um dos personagens E aí vocês é que vão me dizer Que personagem vocês querem Que dúvidas vocês querem respondidas sobre o livro Entre outras coisas E aí como é que vocês vão me dizer isso? Nos comentários, gente Aproveitem os comentários desse vídeo pra isso Deixa eu mostrar um pouquinho aqui o livro pra vocês A capa a Mel já mostrou Mas eu quero mostrar o conteúdo interno aqui Passou ela me mostrando? Claro As folhas elas estão todas muito bem feitas Dá pra mostrar na última página lá Qual é a composição dele Então tá perfeito, cara A qualidade tá maravilhosa A editora autografia e a minha produtora A Júlia fizeram um trabalho fantástico Isso aqui tá uma obra de arte Tá maravilhoso demais Não é só porque fui eu que escrevi Mas além disso Tem o mapa desenhado à mão Esse mapa aí eu desenhei há muito tempo atrás Eu tenho ele aqui atrás O foco não tá me ajudando Desculpa Desculpa, galera Eu tenho o mapa desenhado aqui atrás Na minha sala de estar Então esse mapa eu tenho desenhado na minha sala de estar E para o ano que vem Ali pro lançamento do segundo livro A gente vai fazer uma promoção super legal Eu já combinei com a Júlia da autografia Nós vamos fazer E comigo Nós vamos fazer que as pessoas que aparecerem As primeiras pessoas que aparecerem na Bienal de São Paulo Com o livro 1 para comprar o livro 2 Ou que vão comprar os dois livros lá Vão ganhar uma cópia em tamanho A3 do mapa Então aí é super legal E eu quero, óbvio Deixa aqui nos comentários o que tu achou da proposta Deixa nos comentários Que personagens tu tem curiosidade Se tu já começou a ler o livro E eu vou responder todas as dúvidas de vocês Sobre o livro Sobre a saga Sobre tudo isso Aqui no canal E vamos fazer vídeos sobre o livro Claro, não vou tentar Não dar spoiler Mas é claro que algum spoilerzinho pode sair Porque tá tudo no meu cérebro Então as coisas acabam fluindo Eu gravo junto e te seguro É, então Então, pessoal No mais era isso Deixa o teu like aí, cara Porque esse é um vídeo extremamente especial pra mim Comenta as tuas dúvidas O que tu quer saber Se tu quer só dar parabéns Também comenta, cara Ajuda demais Compartilha com os teus amigos Esse é um vídeo muito legal de compartilhar E se tu puder me ajudar Fazendo com que esse livro vá um pouco adiante Muito obrigado Os links pra compra do livro Vão estar aqui na descrição E também por aqui Eu coloco algum card Então, paciência Eu vou colocar em algum lugar Não te preocupo Vai estar aqui Vai estar na descrição E vai estar na tela Aparecendo de alguma forma Então, pessoal No mais era isso Muito obrigado pelo suporte de vocês Até a próxima Fui! Música 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 Música